Hoje eu vou fazer uma receita de um bolo confeitado pra vocês, um bolo de festa. Eu vou fazer um bolo pra minha sobrinha e vou gravar pra vocês. Já bati aqui a nossa mistura. Uma das dicas mais legais pra fazer um bolo de forma profissional é você não untar a forma. Esse é o segredo pra não ficar gruminhos do chocolate em pó no seu brigadeiro. Vamos simular um bolo quebrado. Ah, minha fatia de bolo quebrou. Deixa eu quebrar a minha aqui proposital pra vocês verem. Ah, Tati, a minha fatia de bolo quebrou. Na técnica de prensagem isso não vai influenciar. Vocês conseguem ver que ela ficou mais alta do que a forma? É isso que a gente quer. Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá pra nossa segunda parte do Viquet de cobertura e decoração. Como eu estava na casa dos meus pais, eu tô gravando o áudio pra vocês pra não atrapalhar a conversa deles, de ter que tirar a música e essas coisas. Bom, aí eu tô mostrando um corante rosa cereja. E aí eu vou mostrar também um lilás. Porque eu vou começar essa segunda parte do vídeo com o topo do bolo. Como eu preciso que ele seque, então eu tô começando por ele. Tem uma pasta americana branca, já comprada, pronta. Eu não fiz essa pasta americana. E aí com esses dois corantes eu vou fazendo uma mescla aí bem aos poucos, pra não passar do ponto da cor que eu quero. Pra conseguir um tom meio lilás. Se você nunca trabalhou com pasta americana, o segredo dela é muita sova e alguma coisa que, alguma superfície que não deixe, né, ela grudar. Então, aqui eu tô usando um plástico. Tava usando um plástico de freezer mesmo, que eu só abri e coloquei na mesa. Mas, geralmente, eu uso um plástico mais firme. Aqui eu tô mostrando o CMC, que é um pozinho pra secar a pasta. É isso que vai fazer com que o nosso rabinho de sereia, que é o topo que eu quero fazer, fique mais firme. E aí, coloca sempre depois de colorir, pra não ficar os pontinhos visíveis. E aí sim, você vai sovar, 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 até que a pasta esteja pronta pra modelagem. Vamos começar, então, com a nossa modelagem. Deixei a pasta em formato de bolinha, bem lisinha. E mesmo assim, eu ainda vou sovar mais um pouco antes de fazer a modelagem. Agora, eu vou fazer um formato de uma coxinha. Depois que ela já tá toda lisinha, eu coloco na mesa e aperto a ponta dessa coxinha e faço um V. Isso vai fazer com que a nossa calda de sereia tenha um formato. Aí, com um pouquinho, a sua ferramenta, você vai ajeitando, ajustando. Como o meu bolo é grande, e a minha cunhada só pediu a calda de sereia e algumas estrelinhas, então, eu quis fazer uma calda de sereia aí um pouquinho mais gordinha. Mas aí, fica a seu critério. Isso também é só uma sugestão de um tipo de decoração pra bolo. Você vai fazer aí de acordo com o seu tema, se é que tem um tema. Aí, vocês estão vendo que, mesmo com a pasta bem sovada, eu aliso bastante. E aí, agora, com uma outra ferramenta de faquinha, eu venho fazendo as marcações da ponta da cauda dela. E aí, com uma ferramenta, que é como se fosse um C, eu venho marcando todo o resto da cauda, o corpo da cauda. Você pode usar um bico de confeiteiro ou qualquer coisinha. Essa ferramenta que eu tô usando, ela é o que a gente usa pra fazer a boquinha nas modelagens, tá? Esse kit aí é um kit pra biscuit, esse kit de ferramentas. Aí, eu marquei a calda toda. Depois de marcado, ela ainda não tava toda seca, né? Então, eu ainda consigo ajeitar. Agora, vamos pra cobertura. Nós vamos fazer um chantininho, ou um chantin em pó, como você preferir chamar. Aí, no meu bowl, eu tenho oito colheres de leite em pó, bem cheias. Eu tenho meia caixinha de leite condensado e tenho 500ml de creme pra chantilly, aquele da caixinha bem gelado. Essa cobertura aí é uma ótima opção pra quem não gosta do chantilly, porque fica bem saboroso. Coloca tudo junto e bate até dar o ponto de bico. Na verdade, aí eu coloquei um pontinho menos que o de bico, porque eu não ia trabalhar com o saco de confeitar. Olha, eu tô mostrando aí que quando eu levanto, ele faz uma curvinha ali bem leve. Esse é o ponto. Agora, vamos dividir em três, porque o meu bolo vai ter um degradê de cores. Então, eu vou fazer a cor, um azul claro, um lilás como o do topo do bolo, assim, mais próximo do topo do bolo, e um branco. Então, por isso que eu tô dividindo aí o meu creme em três partes. Tô mostrando aí o corante azul anis, que é o que eu vou usar em um deles. E, gente, a mesma coisa que a pasta americana, tá? Vai colocando aos pouquinhos até dar o tom que você quer, porque se passar do tom que você quer, você vai ter que gastar mais ingredientes pra corrigir esse erro. Então, vai de pouquinho em pouquinho. Principalmente, né, no corante que é concentrado. Quando você coloca, até parece que ele é outra cor, porque ele é bem forte. Então, põe aos pouquinhos, de gotinha em gotinha. Então, aí eu já consegui o azul que eu queria. E agora eu vou fazer o lilás com a mesma mistura que eu fiz na pasta americana. Rosa cereja. Com o lilás. Porque esse lilás aí da Mix, eu não sei se é só o da Mix, né, mas é que eu uso o da Mix. Ele não é o lilás que a gente gosta. Então, pra conseguir o tom de um lilás mais vivo, assim, eu sempre misturo ele com o rosa cereja. Ó, e pode ver que ele é tão concentrado que quando a gente coloca, ele parece até um azul, um roxo, um preto. Então, você tem que pôr de pouquinho em pouquinho, tá? O segredo é ter paciência. Você pode ver quantas e quantas vezes eu vou colocando de gotinha em gotinha e misturando até eu conseguir o tom que eu quero. Lembrando que depois, né, de um tempinho, ele pode dar uma escurecida, tá? Aí eu pego uma colherada de cada, coloco os dois juntos pra ver se vai ficar aí na mistura que eu quero. Vamos finalmente desenformar o nosso bolo. Eu coloquei um pouquinho de chantilly no fundo pra ele grudar no prato. Geralmente eu ponho o próprio recheio, mas como o recheio tinha ficado aqui em casa, eu coloquei o chantilly mesmo. Mas pra um cliente eu não faria isso, tá? Porque o chantilly, ele desliza. Tem que ser um recheio mais grudento mesmo, como o brigadeiro. Olha como que fica as nossas camadas. Por isso que eu não chego com o recheio, quem viu o outro vídeo, né, o vídeo 1. Não chego com o recheio até a virada, porque senão ele vaza muito. Tô mostrando aí pra vocês a espátula que eu vou usar, mas vocês podem usar a colher também. Pode ver que eu começo com a colher pra mostrar pra vocês. Mas quem quiser usar a espátula, ela facilita muito, é o nome dessa espátula, é a espátula 7. Agora eu já troco, ó, eu já faço com ela, que facilita muito a vida. A intenção desse vídeo é mostrar como que vocês podem fazer um bolo profissional sem as ferramentas profissionais. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês várias formas. Aí eu coloquei uma camada do chantilly azul, agora uma camada do chantilly rosa, sem muita precisão, porque a ideia é que ele fique mesclado mesmo, e depois eu vou alisar e ainda por cima vou fazer um outro efeito. Então, ele não precisa ficar perfeito, não. E aí eu completo com chantilly branco, chantininho, né? Ó, coloquei, eu tenho um prato giratório, mas coloquei em cima de um pote pra vocês verem que dá pra rodar também. Agora pra alisar, ó, perceba que a minha espátula tá parada, eu só mexo o prato. Como eu disse, não precisa de muita precisão, porque vai ter um efeito em cima desse alisamento. Ele só precisa ficar reto mesmo, pra que o efeito não fique falhado. Pode ver que eu sempre faço uma volta e limpo a espátula, tiro o excesso da espátula ali no próprio pote do chantilly. E nessas partes aí, onde ficou faltando chantilly, eu vou completando e aliso novamente. Pode ver que ficou um degradê bem bonito, só aí já estaria bonito, mas a minha cunhada pediu um outro efeito que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas antes de fazer o efeito final, eu vou deixar o bolo o mais perfeito possível. Pra alisar o topo, a sua espátula, ela tem que vir sempre na mesma linha dos seus olhos e na linha do bolo, tá? Nunca, nunca torta. Eu não sei se eu consigo explicar em palavras, mas acho que vendo vocês entendem melhor o que eu tô dizendo. Pode ver que eu sempre posiciono ela na altura dos meus olhos, dou uma abaixadinha pra que eu consiga alisar. E nessa parte do alisamento, se vocês não tiverem a espátula, vocês conseguem fazer com uma régua, tá? Eu até hoje uso a régua pra alguns trabalhos. Não tem jeito, gente. Se vocês querem um bolo bonito, fazer um bolê pro seu filho, pro seu marido, pra sua mãe, você vai ter que ter paciência. É um trabalho que requer muita paciência. Aí tô finalizando, limpa na tábua. O prato, né? Mas ele ainda não terminou. Agora eu vou vir com uma colher, uma colher pequena. A minha, ela tem um cabo longo, mas ela é pequenininha. E aí eu vou dar um efeito de onda, que foi o efeito que minha cunhada me pediu, que ela me mandou na foto de inspiração. É a mesma coisa da espátula. O que gira é o prato, não é a colher, tá? E conforme ele vai girando, você vai subindo a colher. Eu tinha esquecido de fazer algumas estrelinhas quando eu fiz a cauda. Aí eu tô fazendo agora, pra completar a decoração do topo do bolo. Tô mostrando pra vocês também, que mesmo que não tenha um rolo, consegue abrir na mão mesmo. Aí eu tenho um molde, mas você também pode fazer um molde de papel e recortar. Essa minha faquinha aí, é um estilete mesmo, cirúrgico. Mas a pasta americana, ela é bem fácil de trabalhar. Se você não tem essa faquinha, um estilete, uma esteca ou qualquer ferramenta, você pode fazer com uma faca mesmo. Uma faca sem serra. Agora, pra finalizar aí a nossa calda, que já deu aquela endurecidinha, tô finalizando ela com um glitter próprio pro alimento, tá? É um glitter comestível. E aí eu vou utilizar esse mesmo glitter no bolo. Eu coloquei a calda, as estrelinhas e o bolo tá pronto. E aí, gostaram das dicas? Você acha que você vai conseguir fazer agora um bolo em casa, ficar parecendo um bolo profissional? Se você fizer, se você conseguir utilizar essas dicas, não esquece de tirar uma foto, me marcar nas redes sociais ou mandar pra esse e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, que aí eu publico a sua foto num próximo vídeo, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer parte do processo, pode comentar aqui embaixo que eu respondo e te ajudo também. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Todo mundo tem que fazer um bolo uma vez na vida. E aí eu espero que esse vídeo ajude nesse processo todo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri